Oi pessoal, eu vim trazer mais uma tag aqui pro canal. Essa tag na verdade eu não fui marcada, mas ela existe há algum tempo e eu tô pra gravar faz bastante tempo. É a rbdbooktag, surgiu numa ideia no Twitter uma vez com a gente conversando e quem acabou fazendo, criando essa tag original foi o Henri Neto do blog Na Ministante. Ele não marcou, mas eu me senti tagueada do mesmo jeito porque eu tava ali no meio da conversa quando a gente decidiu criar essa tag. São sete, oito perguntas que ele criou e eu acrescentei mais uma. E sem mais delongas, partiu! Primeira música barra pergunta é Rebelde, um livro super recomendado, mas que você não gostou. No meu caso, eu tenho vários livros que pessoas me recomendaram e eu acabei não gostando. O maior caso deles foi Fallen, da Lauren Kate. Tinha muito ruído na blogosfera na época que ele saiu, eu demorei um pouco pra ler, mas quando eu finalmente li, eu odiei o livro, detestei. Fiz uma resenha super pesada, super crítica aqui no canal, muita gente me odeia por causa dessa resenha. Muitos fãs me xingaram bastante, mas muita gente tinha me recomendado, falado super bem do livro e eu acabei não me identificando com ele nem um pouquinho. Segunda pergunta é, no Extra Amor, um livro super recomendado que você aprovou? Eu tenho vários casos de livros que foram recomendados e eu acabei gostando. Um deles que eu resolvi escolher foi o Tamanho 42 Não é Gorda, da Meg Cabot. Pra mim, todos os livros da Meg Cabot já vêm com uma recomendação automática, né? Tipo, Meg Cabot, assim, na sua cara. E muita gente me falava o quanto esse livro era incrível, engraçado, um dos melhores da Meg. E eu fui ler numa época, na época que eu tava escrevendo Amor Plus Size e eu precisava, assim, muito de uma coisa bacana sobre protagonistas gordinhas pra ler. E eu tive um pouquinho de medo sobre como ela abordaria esse tema e acabou que eu curti pra caramba. Ela me trouxe uma personagem que não é... que é encanada, mas ao mesmo tempo não vive em função do peso. E, enfim, a história não é sobre o peso. E, sei lá, tem várias coisas muito legais e eu gostei muito desse livro. Tô louca pra ler os próximos já. Terceira pergunta é... Outro dia que vá. Autor que te decepcionou, mas que você daria outras chances? Em geral, eu não sou muito de dar outras chances pra autores cujos livros eu não gosto. Mas uma autora que eu tenho vontade de ler outras séries é a Alison Nowell. Ela é autora daquela série... acho que da Sonhos, o âmbito de uma série. E eu li a outra que é... Forever. Evermore, que é o primeiro livro, que é o Para Sempre. Que é sobre vampiros. Eu li o Para Sempre. Não achei nada demais, assim. Não cheguei a achar ele ruim, mas eu achei ele bem sensual. Não continuei lendo a série, mas tenho vontade de ler essa outra série que ela tem, que é a Sonhos, eu acho as capas muito bonitas. E acho que as pessoas gostam por algum motivo. Então eu daria outra chance, mesmo não tendo gostado do primeiro livro que eu li. Quarta pergunta. Salve, amém. Um livro pra sair da ressaca literária. Pra essa pergunta, eu escolhi a série Mediadora e eu peguei o Arcano 9. Tá todo encapado em saquinhos, como todos os meus livros. Então não dá pra ver direito, mas o Arcano 9 acho que é o terceiro livro da série. Faz muito tempo que eu não leio a Mediadora, mas havia um tempo em que eu li a Mediadora sempre que eu tava sem nada pra ler, ou sem vontade de ler nada. Eu acho um livro perfeito pra sair da ressaca, assim, porque ele não é muito pesado de sentimentos e ao mesmo tempo ele te faz sentir alguma coisa, então ele tá super equilibrado. Quinta música barra pergunta. Ser ou parecer? Um livro ruim que tem uma capa incrível. De novo, naqueles que tem vários casos que eu poderia escolher. Acho que o mais recente pra mim foi Julieta Immortal. Não lembro qual que é o nome da autora, mas enfim. Eu tentei ler ele no ano passado. Meu Deus, que livro chato. Eu acho a capa maravilhosa. Ele tem uma proposta muito bacana. Mas, pelo amor de Deus, não, sabe? Apenas não. Eu achei o livro muito ruim. Abandonei antes de chegar nas primeiras 100 páginas. E... Regreto nadinha, gente. Pra mim, deu o que tinha que dar. Número 6, que é a Detrás. Um livro incrível com uma capa horrível. Eu poderia escolher vários livros do Nicholas Parks pra essa... Pra essa pergunta especificamente. Mas eu escolhi, e também não dá pra ver porque tá coberto. É True Believer, que em português se chama O Milagre. Ele tem uma capa horrorosa. Horrorosa de um farol. Sei lá. As capas do Nicholas Parks em inglês são muito feias. São uma coisa, tipo, minimalista. Com uma imagem nada a ver. Que ao mesmo tempo tem a ver. Sei lá. Eu acho essa capa horrível, mas eu amo essa história. Eu amei esse livro. E... Ele é um dos melhores livros do Nicholas Parks que eu li. É... Um dos meus livros preferidos também. E eu sempre fico conformada com como essa capa é feia. Se eu visse isso na livraria, eu não compraria. Numa boa. É... Eu li porque eu ganhei de presente, mas... Se não fosse por isso, jamais teria lido. Número 7, Tenerte e Quererte. Um livro muito desejado. Bom, eu tenho vários livros muito desejados, na verdade. É... Eu acho que no momento o que eu mais queria, assim, é a série de livros ilustrados da... As capas novas de Harry Potter. Vou deixar as imagens aqui preenchendo a tela. Mas eu tenho já duas edições de Harry Potter. Eu não posso ter uma terceira, né? Tipo, limites, Larissa. Limites. Mas se eu pudesse, eu super teria. Se eu tivesse espaço, com certeza. Número 8, Traz de Me. Um livro nostálgico que te traga boas lembranças. É... Pra essa pergunta, eu selecionei The Host, da Stephenie Meyer. É... Eu fiquei em dúvida entre esse e o próprio Crepúsculo, a série Crepúsculo. O... Ambos os livros me trazem lembranças muito boas. Mas... The Host foi um dos primeiros livros grandes que eu li em inglês, assim, e consegui aproveitar. Mas ele é nostálgico pra mim, porque me lembra do meu primeiro intercâmbio, quando eu tava no Canadá. E... Enfim, eu nem tirei o selo daqui de quando eu comprei, do Canadian Cover Price. É... Eu me lembro dos momentos em que eu tava lendo, de levar ele pra escola. Enfim, ele tem um peso emocional muito grande pra mim e eu nunca vou conseguir não olhar pra esse livro e lembrar disso. Por isso, ele tá sempre muito bem cuidado, muito bem conservado e... É uma lembrança pra vida inteira. E a pergunta bônus é... Adios. Um livro que você custou a superar? Ou nunca superou? Eu tenho vários livros também que eu poderia colocar nessa pergunta, como... Enfim, todas as outras perguntas estão abertas a mil possibilidades. Mas, de novo, o caso mais recente, eu acho que eu já citei isso em outras tags, é Clockwork Princess, ou Princesa Mecanica em português. É o último livro da série Peças Infernais, da Cassandra Clare. Chorei muito, sofri muito com esse livro e toda vez que eu lembro me dá vontade de chorar. E é uma coisa, assim, que mexeu com o meu emocional de maneiras sobrenaturais. E quando acabou eu fiquei com uma ressaca desgraçada e eu não consigo superar os acontecimentos desse livro, por mais que eu tente. E eu li faz poucos meses e já tô com vontade de ler de novo, só pra sofrer outra vez. Porque eu sou meio masoquista. É isso, eu vou taguear nessa tag do RBD a Ilis Figueiredo. Eu gostaria muito que você fizesse essa tag, viu, Ilis? E se você gosta de RBD, se tá assistindo, gosta de RBD, por favor, faça essa tag no seu blog, no seu vlog. Eu espero que vocês espalhem por aí, porque a banda acabou, mas o nosso amor, não. E eu espero que vocês tenham curtido. Todas as perguntas pra tag estão na descrição do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal pra continuar por dentro das novidades. Deem um like se vocês curtiram esse vídeo. Deixem suas opiniões nos comentários e a gente se vê na segunda-feira que vem. Tchau!